Uma equipa de espeleólogos israelitas anunciou ter descoberto a mais longa gruta de sal do mundo. A enorme cavidade recheada de impressionantes estalactitas que recebeu o nome de Malham estende-se por mais de 10 quilómetros, atravessando o Monte Sodoma, a maior elevação de Israel, até à extremidade sul do Mar Morto. Na realidade, a gruta foi descoberta pela primeira vez nos anos 80, mas foi a realização de novas medições por membros do Centro de Pesquisa sobre Grutas da Universidade Hebraica de Jerusalém, que permitiu defini-la como a mais longa do mundo. Boaz Langford, membro da equipa, explica que não é só a mais longa como a única no mundo que ultrapassa os 10 quilómetros. É incrível e altera completamente a ordem de magnitude das grutas deste tipo. O Monte Sodoma é essencialmente um enorme bloco de sal coberto por uma fina camada de rocha. Entre 2017 e 2019, a equipa de espeliólogos completou o trabalho iniciado nos anos 80 por Amos Frumkin, fundador e diretor do Centro de Pesquisa da Universidade Hebraica, que também participou na nova expedição. Até à realização destas novas medições, a mais longa gruta de sal do mundo, com um pouco mais de 6 quilómetros, estava localizada na ilha de Qeshm, no Irão, inimigo jurado de Israel. Mas, pelo menos no mundo da espeliólogia, os cientistas dizem não existir inimizadas. Obrigado. Obrigado.